Vai encher lá, encher lá em Melo. Uh, olha! Eita nóis, olha de pontinha assim. Olha, ela gosta. Eu vou dar meu rosto aqui então. Segura, minha colega. Vou subir no seu jet. Ó, a gasolina tá fortando? A gasolina tá fortando? Eu ganhei essa semana, velho. E aí, Zane, beleza? Sal de rolê de pé, né? Uh! É Xuxa, gente. É isso aí. O jet dele tá indo embora, ó. Vamos derrubar! Vamos derrubar! Vamos derrubar! Já que ela não deixou derrubar o jet, agora derrubou. Tá bom, miga? Joga Dani também. Joga Dani também. Não! Tá, tá dando embaixo a carinha dela. Pés que eu vou todas. É que nem eu nem, hein? Bebê só de rolê de pé, né Dani? Né? Só de rolê de pé. Eduardo no rolê de pé também, ó. Vamos lá! Tchucha dois, ó. Jogete, Dani, obrigado, Tia queitar. Vamos pegar o gás aqui Bora, bora 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 Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora